Não é difícil casar. O grande desafio é permanecer casado e feliz. Bom dia! Como vai você? Tudo bem? Tudo bem com a sua família? O meu desejo é que você e toda a sua casa estejam vivendo debaixo da graça de Deus, vivendo debaixo de toda sorte de bênçãos. Hoje eu vou fazer uma oração muito específica. Eu vou fazer uma oração contra o divórcio. E vocês vão entender o porquê. Mas antes de eu ler a palavra e orar, eu quero que você fique comigo até o final dessa oração. Fique comigo até o final dessa oração. Ore comigo até o final. Eu sempre compartilho uma palavra no final que tem a ver com o casado, o que vai se casar. Tem a ver com aqueles que têm filhos, os que não têm filhos. Eu quero que você fique comigo até o final. E compartilhe também esta oração com as pessoas que você ama. O Brasil precisa orar. A família precisa orar. As mulheres, homens, casais, filhos precisam orar. Vamos ler a palavra? Malaquias capítulo de número 2, verso 16, diz assim. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Quem é que odeia o divórcio? O Deus de Israel. O Deus que criou o casamento. O Deus que idealizou a família. O Deus que projetou a família. Que arquitetou a família. O Senhor, Deus de Israel. Agora, sabe por que Deus odeia o divórcio? Porque Deus ama você. Deus ama seu cônjuge. Deus ama os filhos. Deus ama a família. Porque Deus nos ama. Ele quer o melhor para as nossas vidas. E olha que coisa interessante. O texto diz também que Deus não só odeia o divórcio, mas também aquele que cobre de violência as suas vestes. Há um texto em Eclesiastes que diz assim, goza a vida com a mulher que amas. Serve também para a mulher. Goza a vida com o homem que amas. A palavra do Senhor diz, goza a vida. O casamento não pode se transformar em um campo de batalha. O casamento não pode se transformar em um ringue. O casamento não pode se transformar em um campo de conflitos e guerras intermináveis. Não. A palavra do Senhor diz, goza a vida com a mulher que amas. Ou seja, faça do seu casamento uma viagem prazerosa. Faça do seu casamento um lugar de celebração da vida. Faça do seu casamento o melhor lugar para você estar, se relacionando um com o outro na presença de Deus, dos filhos, das pessoas. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio porque Ele, quando idealizou o casamento e a família, Ele idealizou pensando numa aliança eterna. Como é a aliança dEle com o Filho e com o Espírito Santo? Não dá pra você imaginar a trindade se divorciando. Porque é uma aliança eterna. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Foi assim que Deus pensou no meu, no seu, no nosso casamento. Porque o Senhor Deus Israel diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes. Quando um casal se dá bem, quando o casal vai bem, quando o casal se relaciona bem, primeiro, Deus é glorificado. Segundo, marido e mulher são abençoados e vivem de forma harmoniosa. Isso é bom espiritualmente. Isso é bom emocionalmente. Isso é bom fisicamente. Em terceiro lugar, quando um casal se dá bem, os filhos ganham muito. Primeiro, porque eles vivem em um ambiente harmonioso. Segundo, porque eles têm um padrão, um modelo saudável a ser seguido. E em quarto lugar, quando o casal se dá bem, se torna uma inspiração para as outras pessoas. E como nós estamos precisando de casais que inspiram. Eu quero orar com você. E eu quero orar por você. E hoje a minha oração é exatamente esta. Senhor, derruba a fortaleza do divórcio. É claro que sabemos que muitas vezes o divórcio é mais uma necessidade vital, porque há abuso, há violência física, psicológica. Às vezes o divórcio é uma porta de emergência. Porém, na maioria, na grande maioria das vezes, é falta de paciência, de coragem, de disposição para lutar, para ver as coisas mudarem. Vamos orar. Pai, nesta manhã tão maravilhosa, junto com a minha irmã, com o meu irmão, nós entramos na tua presença em oração no nome de Jesus, confiados no poder do sangue de Jesus e também no Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, que a minha voz e que esta oração alcance milhares e milhares e milhares de pessoas que vão orar comigo, ou já estão orando comigo. e que esta oração suba até a tua presença como incenso suave, Senhor. Nós oramos porque nós continuamos crendo que família é ideia do Senhor, casamento é ideia do Senhor. Nós continuamos declarando que a nossa casa te pertence, a nossa família te pertence, o nosso casamento te pertence, os nossos filhos te pertencem e nós não abrimos mão disso. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor é o mais preocupado, o mais interessado em abençoar cada marido, cada esposa, cada casal. Porque quando um casamento vai bem, o teu nome é glorificado, o teu nome é exaltado, o casal é abençoado, os filhos são edificados, muitas pessoas são inspiradas para construir um projeto de vida parecido. Então, Senhor, nós oramos nesta manhã pedindo que o Senhor vem, cura emocionalmente ela para que o casamento seja curado. Cura emocionalmente ele para que o casamento seja curado. e toda, Senhor, conversa de divórcio que não há uma causa, um motivo justo. Coloca as tuas mãos, desfaz a obra de Satanás, desfaz a obra do diabo, desfaz todo o plano satânico. Pai, eu oro por aquela mãe e pai que estão agora orando comigo por uma filha que está falando em divorciar, por um filho que está falando em divorciar. Tu és o Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos. Tu és o Deus que faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, age. Age, ó Espírito Santo. Age, ó Espírito Santo. Na vida desta mulher, deste homem, deste marido, desta esposa, caia por terra agora, Senhor. Toda a intenção do divórcio que não faz sentido, toda a intenção de divórcio que não há um justifico, é toda a intenção de divórcio, Senhor, porque o inimigo lançou uma seta na mente dele, lançou uma seta na mente dela e está querendo destruir tudo, acabar com esse relacionamento, acabar com esta família, prejudicar filhos, Senhor. Nós nos levantamos agora para dizer, caia por terra, em nome de Jesus. Nós declaramos vida aonde a morte conjugal quer se estabelecer. Nós declaramos paz aonde a guerra conjugal. Nós declaramos agora, Senhor, serenidade para o coração perturbado, angustiado, tempestuoso. Nós declaramos a bênção de Deus, a paz de Deus, a graça de Deus que vem agora, Senhor, o soprar do restaurador do Espírito Santo neste casamento, nesta casa, neste lugar onde essa mulher está, onde este homem está, onde este casal está, Senhor, vai fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Todo o laço de macumbaria nós quebramos agora. Todo o laço de feitiçaria nós quebramos agora. Toda a obra de Satanás nós quebramos agora. Toda a obra maligna nós quebramos agora. Oh, Espírito Santo, faz uma obra nesta casa, faz uma obra nesta família, faz uma obra neste lar. Sim, Deus está tocando na sua casa, Deus está tocando na sua vida, Deus está tocando na vida do seu marido, Deus está tocando, irmã, na vida da tua filha agora, Deus está tocando na vida do teu filho. Se creres, verás a glória de Deus e tudo é possível ao que crer. Se creres, o impossível pode e vai acontecer. Toma posse desta palavra nesta manhã. Toma posse desta mensagem nesta manhã. Toma posse daquilo que o Senhor está ministrando aos nossos corações nesta manhã. Casamento é ideia de Deus. Família é ideia de Deus. E nós nos levantamos contra essa cultura do divórcio e declaramos a bênção de Deus, a paz de Deus, a graça de Deus nesta casa, neste lar, nesta família, no nome de Jesus. Receba, no nome de Jesus. Se você foi abençoado através desta palavra e oração, agora, pegue o seu celular. envia esta mensagem pelo menos para 10 pessoas. Envie esta mensagem pelo menos para 20 pessoas. Os casais precisam de oração e precisam orar. Quantos casais precisam de oração e precisam orar? Você, junto comigo, pode ser um canal da bênção de Deus para estas vidas ainda hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Envie para todos que você puder. Juntos, vamos ser instrumento da graça de Deus para aqueles que precisam. Se você ainda não deu um gostei, clica aqui, no gostei, no joinha. É muito importante para nós. Ah, deixe o seu nome. Deixe o nome da sua família. Deixe o pedido de oração agora, aqui. Deixe o seu pedido de oração aqui para nós porque eu quero, eu quero orar. Eu quero orar. Na próxima oração, eu quero citar o nome de muitos que deixaram aqui o seu nome para que nós intercedêssemos nesses momentos. Outro sim. se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, faça isso agora e divulgue esse momento de oração porque é um movimento que nós estamos fazendo aqui no nosso canal para alcançar todo o Brasil e o mundo através deste movimento de oração às 6 horas da manhã e às 20 horas, 8 horas da noite. Posso contar com você? Olha, um abraço carinhoso para você e toda a sua família e sinta-se através de nós abraçados por abraçado, abraçada por Deus. Agora, repete comigo e vamos terminar assim. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro da oração com palavra, palavra com oração. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti